Oi, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo daquela série de vídeos de Natal, tá? Tchim-bom-péu, 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 tchim-bom-péu E eu montei uma mesa hoje pra vocês pensando assim que no Natal, em datas especiais, a gente recebe visitas, a gente recebe em casa, mais gente e às vezes a gente precisa usar bastante louça e falar, ai, mas eu não tenho 3 pratos do mesmo, ai, eu não tenho 15 pratos do mesmo Não tem problema, você pode montar uma mesa bonita, misturando Eu já falei pra vocês que misturar é legal, além do que tá super na moda você misturar, mesmo que você tenha iguais, você misturar é uma coisa bacana Tá um barulho assim, mas é que os gatos tão... aqui, tá? Então assim, é legal misturar E aí eu vou mostrar pra vocês que até no Natal, inclusive, você pode misturar porque ninguém precisa ter tantas louças ou tantos talheres iguais Os meus talheres eu fiz iguais, tá? Mas eu quero que você perceba que você pode misturar sim e que pode ficar bonito mesmo assim e que você pode arrasar no seu Natal sem ter que sair aí comprando um monte de coisa Tá bom? Mas antes do vídeo, ó, não se esquece de se inscrever no canal Também dá seu like no final, caso você tenha amado o vídeo Compartilha, tá bom? E é isso, fica aí, já vou te mostrar Bem, então como vocês podem ver aqui Eu misturei Eu queria colocar pratos quadrados, mas eu tinha quatro pratos com esse detalhe assim em preto e quatro pratos que são brancos total e com esse aspecto diferente assim, tá? Meio chave, meio... enfim Aí o que eu fiz? Minha mesa é de oito lugares Eu tô... supondo que eu vou receber oito pessoas E então eu vou misturar Eu não preciso ter os jogos completos, tá? Ah, ou às vezes quebrou Ou às vezes você não tem mais Alguma situação assim Pronto Você mistura e fica tudo bem Mas aí eu também não tinha todos os pratinhos iguais Na verdade eu tenho pratinhos iguais, brancos Mas eu queria misturar um pouquinho de vermelho Pra dar aquele ar de Natal Então eu usei dois aqui, dois ali, ó Esses de Papai Noel Esses outros modelos de Papai Noel Aí coloquei um vermelhinho aqui nesse Que não é de Natal, mas combina por causa da cor E um branquinho lá mesmo que combina, tá? É esse caminho de mesa Essa, né? Que eu transformei aqui num caminho de mesa Na verdade eu comprei em rolo, tá? E cortei do tamanho da minha mesa Quatro pedaços iguais e fiz Se a sua mesa for retangular, por exemplo Você pode fazer um comprido Em vários lugares americanos Enfim, é uma ideia, tá? Então, sabe? Tem coisas assim Até mesmo lá você pode fazer E aí? Põe as taças misturadas Os guardanapos misturados E aí você também pode, ó Fazer um enfeite de mesa Eu coloquei as minhas velas de LED, tá? Porque sou super adepta Não faz sujeira É só trocar pilha E fica bonitinho E, ó, quem nunca fez isso aqui das taças Fica bem legal, tá vendo? Você vira a taça pra baixo Coloca a bolinha dentro E, ó, lá O que você achou? Legal, né? Então, não se esquece Dá seu like Obrigada por ficar comigo Obrigada por ter assistido Volta sempre aqui, hein? Sempre tem novidades Deus te abençoe muito, muito Beijo, beijo, beijo rosa Tchau, tchau, tchau